A canção nasceu no meu coração, é poesia que veio do Senhor, veio sobre mim, me encheu de paz, uma paz que só Deus pode dar. Se você quiser e se permitir, o Espírito do Senhor virá sobre o Seu viver. Ele lhe trará essa paz que excede o entender. Seu amor me encontrou, Seu amor me libertou. Quando decidi segurar Sua mão, e lhe entreguei meu coração. Brilha mais que o sol, estrela da manhã, Ele é o meu farol, minha direção. Eu louvarei, para sempre exaltarei, pois é digno de receber louvor. Seu amor me encontrou, Seu amor me libertou. Quando decidi segurar Sua mão, e lhe entreguei meu coração. Seu amor me libertou. Seu amor me encontrou, Seu amor me libertou. Quando decidi segurar Sua mão, e lhe entreguei meu coração. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. Tu és digno, Pai. Tu és digno, Pai. Para Ti é o meu louvor. Tu és digno de louvor.